Iremos conversar agora com o Dr. Carlos Luna, ele que é pediatra e também diretor clínico do Hospital Regional Belarmino Corrêa. Carlos, muito boa tarde. Recebemos informações, denúncias de que na manhã dessa segunda-feira, dia 21 de maio, uma criança de apenas dois anos teria falecido por falta de atendimento médico. E estamos aqui em busca de uma resposta oficial da direção do hospital para saber se isso aconteceu mesmo ou não. E o que de fato ocorreu para o falecimento dessa criança. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, povo de Goiânia. O que aconteceu realmente chegou em torno de 10, 10 e meia da manhã, uma criança de dois anos, dois anos e pouco, com a história de que ele tinha tido em casa uma crise de asma e que teria tomado nebulizações em casa. E esta criança chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória. No momento, esta criança foi atendida por mim, pessoalmente, por doutora Sérvia, por doutora France, contamos ainda com a ajuda do doutor Vieira, que é clínico. Então, foi feito todo um aparato médico, no sentido de promover a reanimação dessa criança. Foi entubada, foi feita todas as medicações pertinentes. Como, infelizmente, nós não conseguimos reverter a parada, tivemos que encaminhar essa criança ao serviço de verificação de óbitos para ter a certeza do que realmente essa criança veio a falecer. Já que ela tinha chegado ao hospital em parada cardiorrespiratória.